Você sabia que condomínios horizontais do DF não são realmente condomínios ao rigor da lei? E mesmo assim, os tribunais reconhecem a obrigatoriedade do morador em participar do rateio de despesas pela manutenção e serviços prestados? No entanto, na hora de regularizar, fica claro que não são condomínios. Há 30 anos, todos são legalizados como loteamentos abertos. Ao registrar o loteamento em cartório, ruas, praças e lotes de equipamentos públicos passam para a propriedade do DF. Não se trata de nenhuma doação, mas de determinação legal. O problema acontece em todo o Brasil e, para resolvê-lo, os municípios elaboraram leis regulamentando o fechamento. Para manter os condomínios fechados com muros e guaritas, precisamos de uma lei específica para isso. Ou corremos o risco de perder definitivamente a segurança e a qualidade de vida de viver em um ambiente fechado, onde controlamos o acesso das pessoas. Se você mora em condomínio e quer manter os muros e guaritas, participe da audiência pública virtual, que vai discutir o projeto de lei. Vamos construir juntos uma lei que dará a segurança jurídica necessária para a permanência dos nossos muros e guaritas. Legenda Adriana Zanotto